Boa noite, Vector. E aí, Cojuaru? Boa noite. Deixa eu só mudar aqui de tela. Beleza? Olha o Sam aí. E aí, Sam? Peraí, deixa eu só ligar o microfone de novo. Sam! Olha ele aí. Muito boa noite. Agora eu tô te ouvindo. Boa noite. Ah, é que eu tava montado pra explicar pro pessoal aqui. De boa. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o tempo aqui. 15 minutinhos, galera. A gente vai ir jogando. Quando acabar esse tempo, eu vou fazer a primeira pergunta aí pro Sam. Bora lá. E aí, gente? Vocês estão confiantes que o Sam vai acertar todas as perguntas? O que vocês acham? Sopa, batata, manjoca e frango. A galera ganha, né? Com certeza. Acho que o pessoal tá esperando que você não vai decepcionar eles, né? Mas a primeira pergunta, gente. Vocês acham que ele vai acertar? Eu vou fazer uma enquete, então. Holy fucking shit! Opa! Denjin Mats acaba de se inscrever com o Prime! Alguém quer ganhar o prêmio aí, hein? E aí, Denjin? Muito obrigado, meu querido, pelo seu Prime. Que honra, que honra ter um produtor musical aí no meio dos meus subscribers. De verdade mesmo. Muito obrigado, Denjin. Acerta, Sam. Boa sorte. Ó, acabou o tempo, gente. Tá acabando aí o palpite. Vamos deixar terminar o palpite aí. Três pessoas falaram que sim, uma falou que não. Então a maioria está confiando em você, Sam. Já estamos. Ó, o jogo tá aqui embaixo, pausado. O chat tá aí de vocês aí. E vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Falaram que o Sam vai acertar, hein? Vamos lá. Eu vi lá de Tepacetuba e eu quero um milhão, hein, Silvio? Qual foi o último jogo lançado da série Tenchu? Opção A. Tenchu, Wrath of Heaven. Opção B. Tenchu, Shadow Assassins. Opção C. Tenchu, Z. E opção D. Tenchu, Dark Secret. Qual que é, Sam? Pode pensar, pode pensar. Eu acho, Silvio, que é... Eu estou em dúvida, né? Vocês estão em dúvida, né? Vocês estão em dúvida. Fique à vontade para pensar aí. Fique à vontade. Por cargo assim de consciência, né? De todos os jogos que eu já joguei, eu tenho quase que uma mera certeza, porém uma dúvida. Certo. Que... Que, Silvio, eu acho que eu tenho certeza que é o AC, Silvio. Você acha que é a opção C? Isso. Certo. Ó, o... O Noblido falou, vamos lá, Sam, não nos decepcione conhecimento ninjutsu. Daniel disse não. O Doys mandou um game over aí. Ainda bem que não é por tempo, certo? Sam, eu vou te perguntar mais uma vez. Você tem certeza que é a opção C? É. Pode, pode pôr. Beleza. Então, vamos lá, gente. Ele escolheu a opção C. Vamos ver aqui a resposta. E é... B. Tenchu Shadow Assassins. Você errou, Sam. É? Primeira pergunta, o Sam errou. O último jogo lançado da série Tenchu foi Shadow Assassins, lançado para a Nintendo Wii e PSP em 2009. Ele foi o último jogo da série e a sua nota mediana foi entre 68 e 70 e desde então nenhum outro jogo foi lançado para a série. Qual ano que foi o Tenchu Z? O Tenchu Z? Eu posso pesquisar se você quiser saber. 5 de outubro de 2006. Caraca, nem eu sabia disso. Não sei se dá pra ver. É, não vai dar pra ver. Mas é outubro de 2006. Beleza. O Sam errou, gente. Errou. Game over. Game over. Maconha. 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 Eu acho que esse... Esse é o Macri. Tá querendo me enganar, hein? Tá, beleza. Então, vamos continuar a gameplay aqui. Mais 15 minutos, meus amigos. Vai ver, né? Rapidinho. Gente, já volto rapidinho. Ui, ele errou. Ele errou, Cojo. Ouro. Peraí, já volto. Vector. Vazão, vazão. Não parece que você é coisa lá. Não, separa pra você aqui. Vai, gente. Vai, gente. Cadê? Ah, cara. Você tinha que ir lá. Aparecendo? Aqui. Aí, ó. Ah, mas eu vou voltar lá. Só pra você separar pra você. Ah, mas... Não vai dar agora. De máscara. Pega um pouco. Alguma coisa. Rapidá. Chegou o lanchinho aí, do... Chegou o lanche patrocinado por Ragnar 411, meus queridos amigos. Voltando lá, eu vou fazer uma pequena pausa pra mostrar uma coisa pra vocês. O Rei Ragnar está patrocinando a live aí. Ele que pagou o lanche da live. As coxinhas aqui que a gente está comendo, o refrigerante. Ragnar, dê um sinal de vida aí. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Coxinhas patrocinadas pelo Rei Ragnar. E, para homenageá-lo, eu fiz uma coisa aí, uma colaboração com o Nobulilo. Eu vou mostrar pra vocês agora, aqui rapidinho, enquanto a gente come. Fiquem aí com o comercial do nosso patrocinador Ragnar. Este programa é patrocinado pelo canal Ragnar 411. Comandado por ninguém menos que o autodeclarado Rei da América do Sul, Ragnar. Para no fila da mãe e faz isso aqui que eu vou fazer, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Conheça o canal e divirta-se com uma jogatina de qualidade. E os jogos aqui são zerados por ele sem morrer e sem tomar dano. Mas enfim, estão falando que você vai acertar, Sam. Vamos lá. Segunda pergunta. Em qual desses jogos não tem o item Dog Bone? Osso de cachorro. Alternativa A. Tem Shu 2. Alternativa B. Tem Shu 3. Alternativa C. Tem Shu Shadow Assassins. E D. Tem Shu Z. Qual a resposta correta? Pode pensar, pode pensar. Acho que é no... Se eu pudesse acessar, eu mandava. Dá, mas precisaria de ADM. Ah, isso aí eu já não sei. Essa eu nem faço ideia, o Noblillo falou. Eu acho que é a A. O Sam falou que é a A. Tem Shu 2. Imagina eu... O Sam tá em live? Não. A live tá sendo só por aqui, Daniel. Tá, beleza. Então vamos lá, gente. Vamos ver se o Sam acertou. Vamos lá. Tem Shu 2. Correta a resposta de Sam. Cadê? 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 Aqui. Aí eu coloquei uma imagem aqui, gente. Pra mostrar pra vocês os itens que tem no jogo. Aí está. O osso não está incluso no Ten Shu 2. Então o Sam acertou, tá? Está correta a sua resposta, Sam. Parabéns. Aê! Aê! Acertou! Acertou! Eu joguei ele esses dias na live lá e eu lembrei. Beleza. Deixa eu só falar uma curiosidade pra vocês aqui sobre o osso de invocação. O osso não aparece em Ten Shu 2, mas em outros jogos ele invoca Semimaru, o fiel cão ninja de Rikimaru, que é ótimo em seguir e rastrear inimigos. Ele aparece pela primeira vez no Ten Shu 1. Beleza. Correto, correto. Estamos no 1x1 aí, hein? O Sam acertou, gente. Vocês podem confiar no Sam que ele tem sim o conhecimento. Tá, vamos lá. Terceira pergunta para o Sam. Em qual desses jogos você não joga de Rikimaru? Alternativa A. Dark Secret. Alternativa B. Ten Shu Stealth Assassins. Alternativa C. Time of the Assassins. Ou alternativa D. Fatal Shadows. E aí, Sam, qual a resposta? Pode pensar. Em qual desses Ten Shu você não joga com Rikimaru? Exatamente. Dark Secret. Thelous Assassins. Thelous Assassins. Eu acho que é a D. Essa é o Sam Anja, o Nobilo falou. E aí, gente? Vocês acham que ele vai acertar ou que ele vai errar? Na D, você joga com a Ayame e com a princesa. As duas mulheres. É isso, mano. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para a resposta. A resposta correta é... Fatal Shadows. O Sam acertou. Ele está correto. É a alternativa D. God. Confio no Sam. Certo, certo, certo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pergunta número 3. Você não joga de Rikimaru. Em Fatal Shadows, você joga com Ayame e Rin. Uma nova ninja apresentada no começo do jogo. Mas Rikimaru não é jogável nesse game. Você não joga com a princesa. Você joga com a Rin. Eu não zerei esse. Eu tenho que zerar lá no canal. A princesa é a Kiku. Ela não está presente. Eu perguntei a princesa. Já errei. Ela não é jogável. Mas, beleza. Continuemos. Continuemos. Por enquanto, o Sam acertou duas e errou uma, gente. Tá o cachorro. Pega ele, Semimaru. O que? Ih, o cachorro caiu. Eita, Pena. Morreu. Já era. Vou arrumar a tope. O monstro. O cachorro assassino. A chave não está aqui, né? Então não precisa pegar isso. Já estamos novamente para a próxima pergunta. Pera aí. Deixa eu pegar um negócio para dar sorte. Todo mundo está falando que ele vai acertar. Pronto. Pronto. Para me dar sorte. Hum. Ah, a Katana. Boa, boa, boa. Deixa eu só comer aqui. Beleza. Lembrando que essa é a quarta pergunta. A próxima é a quinta. Ele respondendo a próxima, eu vou fazer o sorteio para os subs, tá, gente? Então quem quiser dar sub, a hora é agora. Aqui. Em qual dessas plataformas não houve um lançamento de um jogo da série Tenchu? Alternativa A, Xbox 360. Alternativa B, PSP. Alternativa C, PS3. Ou D, DS. Qual a resposta certa? Cara, eu acho que eu tenho certeza que é a C. Você tem certeza? É. Não saiu para o Play 3. A besta luta. Não saiu para o Play 3. E aí? Será que é, gente? O que vocês acham? Olha o Noblilu. Ganhei, ganhei, ganhei. Opa! Opa! Será? Será? Vamos ver, vamos ver. Qual a resposta? Alternativa C, PlayStation 3. A espada me deu o poder. Exatamente. Não saiu o jogo novo de Tenchu para a PS3. Ó, tem aqui a minha trivia que eu coloquei aqui. Apesar da longa vida do PS3, lançado em 2006 e descontinuado em 2017, não houve o lançamento de Tenchu para o console. Exatamente. Certa resposta. É isso aí. Caramba, eu pensei que quase fosse verdade. Acabou o tempo aí, ó. Acabou o tempo. Opa, 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 opa. Vamos lá, vamos lá, gente. Próxima pergunta. Lembrando que essa é a quinta pergunta. O que significa que depois dessa pergunta eu vou fazer o sorteio para os subs. Então, se você quer concorrer no primeiro sorteio, dê sub agora. Agora. Beleza, vamos lá, gente. Próxima pergunta, Sam. Qual o nome do monge jogável em Tenchu 3 Wrath of Heaven? Opção A. Ten-shun. Opção B. Te-shu. Opção C. Ti-en-shou. Ou opção D. Ti-shou. Qual que é a resposta correta? Eu acho que é a B. Essa é fácil, Noblilu falou. É, porque Ten-shou e tem... Ten-shun. Ti-shou. Eu acho que é a B, mano. O Kajaru falou, ó. Essa aí o jogo já deu a resposta. Verdade. Bom, essa é a sua resposta definitiva? É, é B. Vai. Então, vamos para a resposta. E a sua resposta está... Correta. É B. Te-shu. Acertei mais uma espada, me ajudou. Então, agora nós temos... Cinco acertos de sangue e um erro. Cinco não, desculpa. Quatro acertos. Essa foi a quinta pergunta. Então, vamos lá. Minha trilha está aqui. O monge. O monge de Ten-shu foi apresentado em Ten-shu, Wrath of Heaven. E foi jogável em alguns jogos depois dele também. Ele usa técnicas de combate com as mãos. Ele é um médico. E usa agulhas de acupuntura para atacar e matar seus oponentes. Exatamente. Esse é Te-shu. Fujioka. O nome dele completo. Faz o nome no papelzinho. Põe no chapéu. Aí, Texas entrou. Holy fucking shit! Opa! Ragnar acaba de se inscrever com... Com o Taerun. Caramba! Obrigado aí, Ragnar. Pelo... Pera aí, mas foi o John. O John deu... Deu um presente. What? O John... O John deu um subscribe para o Ragnar. Era para a Bia. Putz! E agora? Será que eu consigo devolver? Como assim, mano? O rei merece, pô. O rei merece. Nossa, John... O Ragnar está aí? Não sei, cara. Acho que ele está. Putz, mano. Era para a Bia, cara. Tá, então vamos fazer o seguinte, gente. É para maldar para a Bia? Não, vamos fazer o seguinte. Se o Ragnar ganhar, eu mando para a Bia. Beleza? Se o Ragnar ganhar, eu mando para a Bia. Porque o Ragnar não está com PC, gente. Então ele não vai nem conseguir usar os 50 reais. Então se o Ragnar ganhar... Vai para a Bia, tá, gente? Aí não tem muito o que fazer. Holy fucking shit! Holy fucking shit! Ai, caraca. Aí, ó. Tá, vai. O John mandou o incentivo Master Plus Advanced. Deu aí um Prime de presente. Na verdade, uma inscrição de presente para a Bia. Obrigado, John. Obrigado pelo apoio aí, meu querido. Bom, agora a Bia, por favor, mande aí a exclamação sorteia no chat para participar e eu começar o sorteio. Agora deu certo. John, John resolveu. Ai, caraca. Nem joga LOL, mano. Exclamação sorteio. A Bia colocou. Deixa eu ver se está aparecendo aqui agora. Pronto. Agora a gente tem oito pessoas para o sorteio, gente. Ótimo. Ó Deus, sua filha está pronta para ganhar, né? Tá, beleza. Vou parar de enrolar, gente. Ó, vou contar até três. Deixa eu finalizar aqui. Vamos escolher o vencedor. Dolacy já. Vamos lá. Acabou, hein? Agora é um dos oito. Um, dois, três. E Texas é o vencedor. Pai, acaba de ganhar o menino Texas que, gente, é o cara que se inscreve há mais tempo no meu canal. Sem zoeira nenhum. Ele se inscreve há muito tempo. Acho que já está na oitava inscrição. Oito meses de inscrição. Então foi merecido, tá? Aí, Texas, está aí de volta para você cinco meses do Prime que você gastou com o meu canal. Merecido, né? Estou há quase um ano dando um sub. É, então. Eu acho que seguido, acho que você está dando há oito meses, se eu não me engano. Você está num ritmo aí de oito meses. É nada. O menino Texas ganhou, gente. O menino Texas ganhou. Texas. Tá, vamos lá. Agora ele vai banir geral. Próxima pergunta, gente. Pergunta número seis, tá? Vamos lá. O Sam até agora acertou quatro e errou uma. Qual desses jogos começou como um Tenchu novo, mas terminou como outro jogo devido às suas mudanças? Alternativa A. Calma, deixa eu falar. Deixa eu falar. Calma. Vai chegar só a vez de falar. Deixa eu falar. Não me interrompe. Tá bom, vai. Alternativa A. A alternativa A. Ghost of Tsushima. Alternativa B. Aragami. Alternativa C. Shinobido. Ou alternativa D. Sekiro Shadows Die Twice. É o Tsushima. Ghost of... Não, é Sekiro. Ghost of Sekiro. Então, alternativa D. Essa é fácil. Agora sim. Ele respondeu antes. É, ele tava ansioso, eu acho. Essa aí até eu sei. Não, eu não sabia de nada. Eu tava conversando. É que você falou em cima de mim. Eu tava falando e você falou em cima de mim. Mas enfim, vamos lá. Qual que é a resposta correta? Vamos ver. Alternativa D. Sekiro Shadows Die Twice. Está correto, Sam. Você acertou. Então, até agora, Sam acertou 5 perguntas, meus amigos. Então, mais uma pergunta. Ele acerta as 6 necessárias. Vamos ver aqui qual foi a trivia que eu anotei. A dona dos direitos sobre o Tenshu, a From Software, planejava lançar um novo jogo da série para a Playstation 4. Porém, por culpa das mudanças e da dificuldade do jogo, baseado na gameplay da série Souls, eles mudaram o projeto para Sekiro. Que não só foi um grande sucesso, como ainda ganhou o jogo do ano em 2019. É isso aí. Eu quero um Tenshu novo até hoje. É, e a gente ficou órfão de um Tenshu novo porque chegou o Sekiro. E aí, só... Baixado aqui. Aperta o triângulo, aí taca nele. E agora? Agora apertar o L3. Já é. É da hora, né? Você foi o primeiro. Caramba, eu fui o primeiro que acertou? Não acredito nisso. Impossível. Ah, o Lilo mandou a explosão. Foi bem assim mesmo. Foi igual de um cloche. Ah! Ó, acabou o tempo, gente. Próxima pergunta. Hora da verdade, hein? Será que é nessa que o Sanja vai conseguir os pontos necessários? Lembrando que eu não vou sortear de imediatos, tá, gente? Eu vou deixar pra sortear no fim da live, tá? Depois que ele responder todas as perguntas. E aí, a gente vê quantas ele acertou no final. Mas contanto que ele acerte mais de seis, o sorteio tá garantido, tá? Deixa eu tomar água aqui. Sétima pergunta, San. Tá preparado? Tá, beleza. Bora. Aí tá, mãe. Quem fez a cicatriz no olho direito de Rikimaru? Opção A. Lord Meio. Opção B. Onikage. Ou Onikage. Opção C. Tatsumaru. E opção D. Ayami. Quem foi que fez a cicatriz no Rikimaru? Cara, eu não tenho certeza, cara. Mas eu acho... Eu acho... Que é a C, cara. Opção C. Tatsumaru? É, eu não tenho certeza. Ou é Onikage ou Tatsumaru. Mas eu acho que é o Tatsumaru, mano. Passa muito tempo que eu não jogo dois, mano. Eu acho que é o Tatsumaru. O novo Lido colocando a mão na cabeça. Ele não sabe. Olha lá. Botem aí, gente. É com os dois. Ó, o pessoal tá voltando aqui, ó. Quatro pessoas voltaram. Eu confio. E eu tô... Ninguém votou que ele não vai acertar. Então tá todo mundo acreditando nas suas respostas, né? Bom... E aí, vai. Vamos lá, gente. Vamos ver a resposta. Hora da verdade. Quem foi? Vamos ver? Vejam aí na cena. Foi Tatsumaru! Ó, se vocês quiserem ver... Está aí, ó. Em cima aí, ó. A ceninha onde isso acontece. O Tatsumaru atacando o Rikimaru. É... E fazendo a cicatriz! Tris! Exatamente. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Então, gente... Eu consegui. Eu erraria. O Nobilo falou que ele erraria. Conseguiu, gente. Conseguiu o Quest. Completa. Sam acaba de acertar a sexta pergunta seguida. Ele acertou seis seguidas, hein, gente? Ele só errou a primeira. E garantiu o sorteio pra vocês aí. Podem ficar tranquilos. Nem nada, hein? Só com os meus conhecimentos de Tenchu. Dancinha da Morte. É isso aí, gente. Ó, viu? Vocês confiaram e ele chegou lá. Então, agora é só aguardar, tá, gente? A gente terminar todas as perguntas pra eu fazer o sorteio, tá? Eu não coloquei a armadura? Esqueci. Peraí, tem um cara que me viu. Tempo? Ih, acabou o tempo. Acabou o tempo, gente. Acabou o tempo. Nossa, foi rápido essa. Eu me distraí bastante agora. Mas vamos lá. Cá estamos para testar agora só o conhecimento de Sam, já que já tá garantido o sorteio, tá, gente? Ele já acertou seis perguntas. Então, a gente só vai ver se ele conhece mesmo sobre Tenchu. Tá pronto pra próxima pergunta, Sam? Bora. Bora, beleza. Vamos lá. Próxima pergunta. Pergunta de número oito. Qual o código para encher a vida em Tenchu 1, americano? Opção A. Esquerda, esquerda, baixo, baixo, quadrado, quadrado, triângulo, triângulo. Opção B. Baixo, baixo, cima, cima, bola, bola, triângulo, triângulo. Opção C. Cima, cima, direita, direita, baixo, 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 quadrado, quadrado. E opção D. Direita, direita, baixo, baixo, quadrado, quadrado, triângulo, triângulo. Qual a resposta correta, Sam? Eu acho... É o primeiro, né? Essa foi Troll. Eu não saberia, não uso códigos e só jogo Tenchu japonês, só o quadrado falando. Então, C. Eu acho que é... Eu acho que é o C. Tem certeza? Não, cara. Não tenho certeza, velho. Ah, um jeito fácil é que nem eu falei. Tipo, você vai falando ou senão você olha pro controle e tenta lembrar, porque eu sei que você sabe esse código. Então, cima, cima, direita, direita, baixo, baixo, esquerda, pra baixo, quadrado, triângulo. Tá todo mundo achando que você vai acertar. Todo mundo votou que sim. É, baixo, baixo, cima, cima, bola, não. Eu tô em dúvida entre a A e a C, mano. Quer pedir ajuda do chat aí, pessoal? Vocês querem ajudar o Sam aí? Ah, eles vão saber. Ah, eu vou mudar então. Vai pra A, vai. Você vai escolher A? É. Tá, então vamos ver se Sam realmente sabe a resposta, gente. Vamos lá. E a resposta é... Opção A. Acertou. Caraca, chefeu. Eu sabia que você sabia. Eu falei, ó, pensa um pouquinho que ele vai saber. Eu falei, mano, ele sabe essa resposta. Eu imaginei, sabe o quê? Eu falei, mano, o chat vai achar que a pergunta é muito difícil, mas o Sam vai saber. Eu fui, né? Eu só coloquei... Eu só coloquei essa pergunta porque eu achava que você ia acertar. E ainda assim ela parece uma pergunta difícil. Mas muito bom, Sam. Muito bom. Acertou. Mas eu acertei. Acertou. Tá, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui a trivia. Tá. Em Tenchu 1, é possível recuperar completamente a vida usando uma sequência de botões na tela de pause. Porém, essa combinação muda dependendo da versão do jogo que você joga. Americana, japonesa ou europeia. Então são três códigos diferentes, gente. É. Então o Sam acertou porque esse código é da versão americana. Hora da pergunta, Sam. Em qual jogo foi introduzido o modo de criação de telas? Alternativa A, Tenchu 2. Alternativa B, Tenchu 1. Alternativa C, Tenchu Fatal Shadows. E alternativa D, Tenchu Wrath of Heaven. Ó, eu vou te falar um negócio. Esse negócio de criação de tela, eu e você, a gente conheceu no Tenchu 2. Porém, tem uma versão do Tenchu 1, se eu não me engano, acho que é a japonesa. é que o Tenchu 1 tem a japonesa, a americana, a europeu, e tem uma outra versão japonesa que é uma que tem mais coisas. Entendeu? E nessa... Ó, eu vou repetir a pergunta. Nessa primeira... Em qual jogo foi introduzido o modo de criação de telas? Então, se for pela ordem certa, não aquele que a gente conhece, mas pelo que é o certo mesmo, é o Tenchu 1. Stell Assassins, AB. Tem certeza disso? É. Eu também pensei que era no 2, mas não. No 1 também tem isso. Director's Cut? Tá, então vamos para a resposta. Vamos lá. Cadê? Ó, o que que mandou aqui se ele vai acertar? Ó, o pessoal, confio sempre. E outro mandou não confio mais. Nossa. 3 votaram que você vai acertar e 1 votou que você vai errar. Vamos lá. A resposta é... Tenchu 2. Não, foi no Tenchu 1. Foi no Tenchu 1. Não, pode pesquisar aí. Eu pesquisei todas as perguntas. Se você quiser, eu te mostro. Tem uma versão japonesa do 1 que tem um modo de criação de mapa. Então, mas você tem certeza que ela foi lançada antes do 2? Foi lançada no Japão. Então, mas saiu antes do 2? Aí que tá. Então. O Tenchu que você tá falando é o Tenchu Shinobi Gaisen. Ele foi lançado em fevereiro de 24... 24 de fevereiro, desculpa. No Japão de 1999. Ele tinha os estágios que você tá falando que tinha nas versões americanas e europeia. E ele tinha um editor de tela. Editor de tela. Enquanto o 2 ele introduziu a criação de tela. Então, são duas coisas diferentes. O editor o editor você poderia modificar as telas e na criação você podia criar do zero. Essa é a diferença. Então eu errei. Porque você colocou ali o que tinha criação de tela. Isso. Eu repeti a pergunta ainda. Mas foi isso, tá? E a criação de tela ela volta em outros jogos. Depois eu até coloquei aqui a resposta. Cadê? Cadê? Aqui. Modo de criação de tela. Introduzido em Tenchu 2 o modo de criação de tela foi bem popular e voltou em Tenchu Time of the Assassins para PSP. Na época do Tenchu 2 teve também um torneio da melhor tela criada por jogadores na América do Norte. Aí está. Vamos lá, gente. Última pergunta. Sam, você acha que vai acertar a última pergunta? Acho que sim. Acho que sim. Bom, gente. Vamos lá. Próxima pergunta e última pergunta. Em qual desses jogos é possível jogar um modo história com o Onikage ou Onikage? Ou Onikage, né? Que você fala. A. Tenchu Wrath of Heaven B. Tenchu 2 Birth of the Assassins C. Tenchu Time of the Assassins e D. Tenchu Fatal Shadows Qual desses jogos que você pode jogar o modo história com o Onikage? Lembrando que eu estou falando o modo história não estou falando o modo multiplayer nem outros modos alternativos. Estou falando de história. Ou seja, alguma história que é canon que mostra aí o ponto de vista do Onikage é o jogo. Eu não joguei isso. Eu não joguei não, hein? Isso aí não. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que chutar, mano. O Lilo já está com a mão na cabeça. Será que a Aninha sabe? Você sabe, Aninha? O 2 não é. O 3 não é. Já. Então você eliminou duas respostas aí. O Time of the Assassins é o primeiro, né? Não. O primeiro é o Stealth Assassins. O Time of the Assassins é qual, velho? Ele é de PSP. É outra versão? Do 3? É de PSP. PSP, mano. Aí, ó. Isso. A Tal Shadows é o que joga com as duas meninas. Essa é difícil. Não ganhou. E aí? É, eu vou pelo que eu não conheço. Que eu joguei menos. O Time of the Assassins C. Time of the Assassins. O Plerteus falou é a C. É, é o que eu joguei menos. É a D, o John falou. E aí? Vamos lá, C. C. Beleza. É. Vamos lá, gente. Hora da última resposta. Inclusive, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou até tirar essa imagem aqui. Beleza. Vamos lá. Resposta. C. Tenchu Time of the Assassins. Ó, na tela tá aí o videozinho. O cara jogando com o Unicage e ele na tela de seleção de personagens mostrando o Unicage também. Então está encerrado o nosso querido Vector e companhia. Sam, você pontuou oito pontos até o momento caso o Kodioru não prove que você estava certo ou errado. E parabéns. Você acertou a grande maioria dessas respostas. Brabo! É de DS? Caraca! Sabia que era D... Não, de PSP. Sabia que era D. Nunca duvidei. Caramba, mano. Mais um Tenchu pra eu jogar. Todos os tipos de banana. Bom, gente. É isso aí. Vamos fazer o sorteio, então. Pra gente poder encerrar a live. Vamos lá. Sonic bom. Sonic bom. Vamos lá. E o sorteio começou. Podem começar a mandar no chat aí. Exclamação sorteio. Quem quer participar. Manda aí, gente. Manda aí. Todos os 18 aí que estão assistindo. Por favor, gente. Todo mundo. Manda exclamação sorteio aí. Por favor. Manda aí. Manda aí. Aí, o Wes apareceu. Manda aí, Wes. Você não está ouvindo o que eu estou falando? Manda exclamação sorteio. Isso. Pronto. Então é isso, gente. Hora da verdade. Vou contar até 3, hein? Vai, Paulo. Estou ansioso. Bora. 1, 2, 3. Encerrado o sorteio. Vamos escolher o vencedor. Beleza. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. E o vencedor é Dodds Moon. Dodds venceu, meus amigos. Dodds é o vencedor. Ele falou que ia ganhar para a Karol e adivinha só. Ele ganhou. Caramba, mano. Dodds é o vencedor, gente. Dodds é o vencedor. Ganhou. Ganhou. Omedetou. Omedetou o Dodds. Ganhou. Caraca. Ele falou que ia ganhar, hein? Falou e ganhou. Eu sabia. A tela não está valendo nada hoje em dia. Tem ratagem aí. Tem ratagem. Break, 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 break. 9, 13. Caramba, mano. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Essas seis detalhes. O Kojoaru falou ali, ó. Pelo que vi é criador. Pelo que vi é criador? Então, é isso. San estava correto, então. Correto. San acertou 9 das 10 perguntas, gente. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aí. O Kojoaru mandou uma imagem aqui, ó. Pra mim é criador. Ele está mandando ali. E tem uma imagem aqui. Essa imagem é do Tenshu 1. Essa versão que o San comentou aí, viu, gente? Aí, ó. O San estava correto, gente, ó. Tá aí, ó. O cara criando a tela aí. GG pra mim, filho. GG San, que provou o seu conhecimento. Provei, ó. Tá vendo aí, ó. Eu era inocente. E eu quero anunciar aqui, oficialmente, o próximo participante aqui do Vector e Companhia. Porque eu não tenho data ainda, tá, gente? Mas assim que eu tiver tudo pronto, eu anuncio a data pra vocês e faço toda aquela propaganda lá no Instagram. Vai ser o John Marcelo. O John Marcelo vai ser o próximo convidado aí. E ele vai participar com a gente falando sobre Sonic. Né? A série Sonic aí. Ou um jogo específico do Sonic, se ele me disser um. E eu aguardo vocês nessa próxima live aí. Que também vai ter dois sorteios, tá? Porque eu quero fazer esse sorteio toda live que a gente fizer de Vector e Companhia. Beleza? É o Sonic Boy. É o Sonic Boy. Ó, é demais. É isso aí. Cega. Cega. Vai ser isso aí. Vai ser Sonic. Então, pra quem não conhece o canal do John, eu deixo aí o SH pra ele. John Marcelo, que começou a fazer live há pouco tempo, mas tá fazendo muito sucesso. E, inclusive, já sorteou lá o hidromel lá pra galera lá. Então, se você gosta de beber, você pode ir lá no canal dele que tem cupom de desconto pra você comprar o seu hidromel. E eu vejo vocês na próxima live. Então, deixa aqui um abraço e um matané. A gente se vê na próxima. Sam, considerações finais aí. O que você espera do próximo Tenchu? Ah, espero que saia logo. Eu quero jogar. Demorou demais. Valeu, valeu. Valeu, todo. Valeu. É isso. Vou encerrar, gente. Manda o Matané, quem tiver o Matané aí. E fica com o encerramento. Se tiver alguém pra dar a raid, eu vou dar um raid. Beleza? É isso. Tchau. Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Ou deixa pra trás a escuta Eu quero a luz do bem do meu coração Se eu não apagar Se eu não apagar Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem do seu sorriso Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau